Mas eu posso falar do meu plano de governo, que esse vai sair de fato, certo? Para beneficiar a população de Breja Amadeus, certo? Na questão da saúde, a criação de um aplicativo para marcações de consulta nos postinhos de saúde, certo? Acabar com a humilhação que para você mãe de família, pai de família, que precisa trabalhar, que precisa estar, tá certo? No seu trabalho, a gente vai criar esse aplicativo aqui para você não precisar estar na madrugada, numa fila, passando frio, muitas vezes passando fome, para poder pegar uma ficha para assim, né, ser atendido no postinho de saúde, certo? Outra que a gente pode aqui também dar um destaque, tem várias, quem quiser depois, que está nos ouvindo, nos assistindo, eu passo, entra em contrato, Maciel N. Silva, nas redes sociais, certo? Que eu passo tudinho, inteirinho, na íntegra. É a criação da farmácia de medicina popular, tá certo, pessoal? Para a gente implantar os conhecimentos da população, certo? Voltado para a saúde do povo de Breja Amadeus, que realmente, de fato, é quem mais precisa. É o povo mais carente e mais humilde do nosso querido Breja Amadeus de Deus. No dia 15, vota Maciel.